Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bem-vindo, bem-vinda nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, nessa benção da noite de hoje. Sinta-se na presença do Senhor. Obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, por favor, e vamos juntos fazer crescer ainda mais o número daqueles que louvam a Deus, um louvor sincero. Muito obrigado, viu? Compartilhe depois esse vídeo, curta aí desde já, por favor. Prepare a sua água, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. Antes de iniciar, formalmente com o sinal da cruz, quero rezar com você hoje o Salmo 138. Reze comigo. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o Teu santo templo, e dou graças a Ti, pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Quando Te chamei, Tu me respondeste, e com o Teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra Te louvarão, quando ouvirem falar das Tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a Tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas a si mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança. A Tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O Teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é com esse reconhecimento, com esse agradecimento ao Senhor, que nós vamos pedir a Ele, Sua bênção, de um modo particular, invocando a Sua Trindade Santíssima. Juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a sabedoria da palavra do Senhor para nós hoje na liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas Glória a vós, Senhor Lucas capítulo 19, versículos de 45 a 48 Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. E lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte A minha casa será uma casa de oração. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo queriam matá-lo Mas não achavam jeito de fazer isso Pois todos o escutavam com muita atenção Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Minha irmã e minha irmã, Jesus sempre causava um reboliço Essa palavra você deve conhecer, um reboliço por onde ele passasse E ele falava de uma maneira profética, grandiosa Não havia meios termos com Jesus Que o seu sim seja sim, o seu não seja não Ou você é quente, ou você é frio, morno, eu cuspo fora O Senhor sempre nos chamou a segui-lo E a fazer aquilo que Deus desejava De uma maneira concreta, direta e total Por isso, Jesus é muito claro em todos os ambientes Onde ele está em dizer sobre a adoração que nós devemos ter a Deus E não existe lugar para outra coisa E ele pede passagem Jesus pede que possa entrar em nossa vida E ser total dentro de nós No templo do nosso coração E ele se dispõe a isso Ele se dispõe a entrar no meu, no seu coração E nos auxiliar Nos ajudar Para que nós possamos banir tudo aquilo que esteja atrapalhando a verdadeira oração Os inimigos de Deus Que podem estar querendo nos tirar de Deus Podem estar querendo nos corromper da vontade de Deus Hoje também Jesus quer entrar Nesse templo de Jerusalém Que é o seu coração Que é a sua alma, a nossa alma Jesus quer expulsar essas pessoas Que não compreendem o sentido e o valor do templo Da casa de Deus Pessoas que muitas vezes querem usar a casa de Deus Para os seus próprios interesses Por isso, Jesus quer nos ensinar aqui Que nós precisamos admitir Que quando nós fazemos isso Nós estamos indo pelo caminho errado Nós devemos deixar Deus Entrar em todas as dimensões da nossa vida Nos fortalecer E nos fazer verdadeiros adoradores E nunca nós devemos permitir que o inimigo Invada o nosso coração Esse templo de Deus Bagunce a nossa vida Atrapalhe o nosso caminho de santidade E olha Guarde no seu coração Principalmente é por meio dos nossos pensamentos Da nossa memória Da nossa imaginação Da nossa afetividade Da nossa vontade É que nós conseguimos Ou deixar Nós permitimos Que o inimigo entre na nossa vida Que o inimigo penetre o nosso coração Que a posse-se Da nossa essência Daquilo que nós somos De melhor Porque ele está ali Para tentar roubar de nós O dom de Deus E esse inimigo Ele se manifesta De muitas formas E nós acabamos com isso Demolindo o altar do Senhor Nos afastando do seu convívio Perdemos o contato com ele Essa comunhão com ele E ficamos à mercê De ladrões De salteadores Não permitimos Que nós sejamos De fato Templo Puro Digno Da adoração a Deus Cuide da casa Que é o seu coração Lembre-se daquilo Que a palavra de Deus diz A minha casa Será uma casa de oração E nós devemos ter sempre Fome e sede De Deus Em nossas vidas Essa fome Essa sede Ela pode se expressar Quando nós Meu irmão e minha irmã Estamos Totalmente Dedicados ao Senhor Quando nós realmente Queremos servi-lo Com todo o nosso coração Com nossa inteligência Com as nossas capacidades E por isso Nós o adoramos Através de um serviço Bem feito Através de coisas Bem feitas Através do zelo Que nós temos Com as coisas santas De Deus O Senhor Quer fazer Morada Dentro de mim Portanto Não pode ter Nada daquilo Nada daquilo Que possa impedir Essa morada Portanto É preciso Que nós também Expulsemos De dentro de nós Tudo aquilo Que impede Que o Senhor Tenha passagem Tranquila e direta No nosso coração E na nossa vida Jesus expulsou Aqueles vendedores De dentro do templo E ele quer expulsar Também Tudo aquilo Que possa nos atrapalhar De deixar que ele Haja com o poder Do seu espírito Que é Paráclito Advogado Purificador De nossa alma Ele quer que nós Possamos sempre Reacender O zelo O fervor O ardor Com o fogo Do seu amor Em nosso coração E assim Os inimigos De Deus Vão fugir Os nossos inimigos Também irão fugir Eles não conseguirão Ganhar Eles serão Deixados Para fora Colocados Para fora Serão deixados De lado Vamos permitir Que o Senhor Faça essa varredura Em nosso coração Meu querido Minha querida Límpio De todos os sentimentos Que não agradam O Senhor Não permitamos Nunca Nunca Que o inimigo Consiga tirar De nós Nossa intimidade Com Deus Nossa intimidade Com os céus Nossa comunhão Com o Senhor A casa De Deus É uma casa De oração Você é a casa De Deus Portanto Portanto você O seu coração Deve ser Uma casa De oração Cultive Sempre a oração Todos os dias Na sua vida A sua oração Pessoal Deve Fazer você Crescer Ser mais maduro Madura E deve Deve te trazer Cada vez mais Sabedoria De vida E discernimento Para que você Pense como Deus pensa E haja Como Deus Gostaria Que você Agisse Que o Senhor Ilumine Nossos passos Nos dê Força E coragem Para tirar Tudo aquilo Que possa vir Macular A nossa alma O nosso coração E que cada vez mais Sua luz Brilhe em nós Purifique-nos E nos santifique Que assim seja Amém E vamos juntos Com muita fé Rezar a oração Que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis a que a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E é com fé Que pedimos agora A bênção Para a nossa água Que humildemente Apresentamos Diante do Senhor Apresente-a Se você não a tem Reforce A nossa oração A nossa proteção A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E a terra Senhor Nosso Deus Sois digno De toda honra Glória e louvor Bendito sejais Senhor Onipotente Que nos abençoastes E renovastes Em Cristo Água viva Da nossa salvação Nós vos pedimos Humildemente Nessa bênção Da noite Abençoai esta água Que vamos utilizar Confiantes para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra todas As doenças E ciladas Malignas Concedei Pai de misericórdia Deus de toda Consolação Que jorrem Sempre para nós As águas Da salvação E assim Possamos nos aproximar De vós Com um coração puro Evitando os perigos Do corpo E da alma Senhor Nós vos suplicamos Que todos aqueles Que desta água Tomarem Ou por ela Forem aspergidos E também os ambientes Onde esta água Tocar Senhor Recebam graças Sobre graças E bênçãos Sobre bênçãos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Bebamos juntos Nossa água Agora abençoada E meditemos Espontaneamente E Amém. 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 Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nessa bênção da noite. Você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo, encaminhe para outras pessoas, compartilhe e também deixe os seus comentários, orações e intenções aí, tá bem? Curta mesmo, tá bom? Estou pedindo a você. Vamos receber a graça do Senhor na bênção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, desça sobre você suas intenções, sua família, todos os seus. A alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se da nossa oração do Santo Terço Mariano às 20 horas. Meu irmão, minha irmã, fique em paz, com saúde e muita força. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado.